Ora, saludações Netwebáticas, sejam bem-vindos então aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui com mais uma atualização fresquinha para a loja de itens de Fortnite. Epic Games está a trazer então as skins relacionadas com o amor, com o dia de São Valentim, o dia dos namorados, e temos então aqui duas skins que celebram essa data. Portanto, arrasa coração, esta skin já está a ter muitas variantes. Isto podia ser apenas um estilo, não é, é uma skin totalmente nova, são mais 8 paus. Portanto, arrasa coração, arrasando corações e ferindo emoções. Parte o conjunto de corações selvagens no jogo desde o capítulo 2, temporada 1. Portanto, isto é aquela skin que vocês conhecem, por exemplo, como a Wonder. Mas pronto, agora está aqui numa espécie de vermelho, parece um flash, vermelho e branco. Portanto, celebram então o dia dos namorados, cabelo dourado, com aquela cova. Não sei como é que eles fizeram aquele tipo de cabelo. Aquilo é um penteado totalmente profissional. Mas pronto. E isso aqui não é assim grande coisa. É 800 V-Bucks. Portanto, também não é assim nada de espetacular. Porque se tem ali 800 V-Bucks, se calhar até aí compro. Depois temos o X. Marque um X no coração de seus oponentes. Parte do conjunto assassino X. No jogo desde o capítulo 2, temporada 1. Portanto, o X será então o X. Portanto, o ex-namorado. E é uma skin maligna. Portanto, em tons de vermelho. É muito diferente. Tem ali uma espécie de máscara no branco. Qualquer coisa ali em cima parece que é entornado em um X sobre o sobre-olho esquerdo. Depois temos... Não temos aqui uma picaditas nem nada. É um fogo. Depois temos o dirigível estelar movida a arco-íris. Parte do conjunto luz do sol e arco-íris. No jogo desde a temporada 7. Portanto, quem gosta de unicórnios tem uma gladiador espetacular. 1200 V-Bucks. Tem a bombardeira estelar. Aí está ela. Eu não tenho esta skin. Não sei porquê. Mas... Qualquer dia compro. Não sei se será hoje. O futuro parece brilhante. Parte do conjunto de luz e sol e arco-íris no jogo desde a temporada 1. Portanto, deve ser uma skin que muitos terão então no seu inventário. E custa então 1200 V-Bucks. Depois temos o Arteiro Estelar que chegou depois na temporada 3. Mas... pá, não é assim grande coisa. Tem uma mochila. Tem uma mochila gira. Portanto, é isso. 1500 V-Bucks só por ter mochila. E temos então a picareta golpe arco-íris. Picareta nele até sair o recheio. Parte do conjunto de luz e sol e arco-íris no jogo desde a temporada 3. E é reativo. Ou seja, cada vez que vocês baterem isto que ele vai perder-me cada vez mais. Já. Basicamente é isso. Depois temos o Protector Penoso. Uma criança faz um desenho. O pai transforma numa skin. E Epic Games leva essa skin para dentro da loja de itens. E então tem que se proteger os Nuggets. Parte do conjunto de quem veio primeiro e de estar no jogo desde a temporada 6. Tem aqui o ovo. Ovalada. Portanto, é esta... a mochila desta galinha. Que por acaso tem uma dança de espetacular que o devez a conduz com a skin do Flamingo. Mas custa então 1500 V-Bucks. Temos a trajetória. Atenção que a trajetória tem estilos alternáveis com o capacete. São o capacete e no seu aspecto azul e no seu aspecto militar. Portanto, a trajetória está no jogo desde a temporada 7 e tem estilos de selecionáveis como eu estava a dizer. Esta mochila é reativa porque... porque sim, pronto. Muda de cor de acordo com o dano causado a oponentes. Muito fixe. 1200 V-Bucks é uma skin que vocês deveriam ter no vosso inventário. O Girassol é aquela mochila que... não há muito tempo que teve na loja. Está de volta. Ok. Perfeitamente ensolarada. Parte do conjunto de fazendeiros fatais. E está no jogo desde a temporada 8. 200 V-Bucks. É aquela skin que vocês podem oferecer amigos só por ser uma flor sorrirante. Depois temos o picolé. O picolé é uma pequena ferramenta de collecta. Aguenta uma ou duas lambidas. Ah, Luís, só um bocadinho. Obrigado. Parte do conjunto... Fogo. Parte do conjunto... Eu estava a tentar ler... Sorvete duplo e está no jogo desde a temporada 7. 800 V-Bucks. Este é o som que ela faz. Para aquela... Contra gente. Entregue-se ao ritmo no jogo desde a temporada 10. 500 V-Bucks. E isto, pessoal, é música industrial. Vocês procurem industrial music no YouTube, por exemplo, e a não... Encontrar pessoas com LEDs, leões e coisas assim vestidas. E a dançar este tipo de música. Que consiste então em vários movimentos sistemáticos. Depois temos a placa de pontuação. A placa de pontuação nunca é igual. Isto também tem uma certa pedra no jogo quando alguém faz algo característico. Temos Arleigh. Continua na loja. O seu pacote total. O seu pacote singular. O pacote total também da máscara de metal. As suas versões singulares. Temos os espinhos do amor. Temos a bala no alvo. Temos a colisão. Temos a petúnia. A petúnia. Nunca tinha visto a petúnia. Em parada 1. Ah, a petúnia. Está daqui a petúnia. Temos também o Chocolama, que apresentou-se ontem na loja. Portanto, Chocolama, pacareta. E temos o Destruidor de Corações. B. Portanto, esta é a loja para o dia 12 de Fevereiro de 2020. Não esqueçam de usar o meu código, porque ao usar o meu código, vocês estão-me a ajudar a mim e ao canal. E eu sei que há muitos, mas se poderem escolher o meu, eu agradeço-vos muito com Giveaways. Portanto, escolha o código NetWeb e digam aí nos comentários se gostaram desta atualização da Item Shop. Agora vou-vos fazer uma Wind Royale com o iLose, que por acaso é noob. Pessoal, fica bem. Jogem muito. Boas vitórias de Royal. Atenção aos testes e, sobretudo, arrasem. NetWeb is off. Tchau. Tchau. Tchau.